Todas as vezes Momentos raros sem raro prazer Eu já fui, baby, cê não teve dó Mas olha, não venha não Com essa canção Esses acordes eu conheço bem de cor Acordei daquela velha ilusão E já me sinto bem melhor E agora enxergo um pouco mais Do que a visão podia ver Meu coração não se avalou Como você pode ver Menina, eu nunca te falei Menina, nunca te falei Eu acho que me acostumei Com teu amor de mentira Agora percebo então Tanto tempo em vão Nesse teu jogo sempre levei a pior Mas acordei daquela velha ilusão E já me sinto bem melhor E agora enxergo um pouco mais Do que a visão podia ver Meu coração não se avalou Como você pode ver Menina, eu nunca te falei Menina, nunca te falei Menina, eu nunca te falei Eu acho que me acostumei Com teu amor de mentira Com teu amor Com teu amor Menina, eu nunca te falei E agora enxergo um pouco mais Do que a visão podia ver E agora enxergo um pouco mais Do que a visão podia ver O teu amor de mentira Com teu amor Com teu amor Com teu amor Mas olha não venha não Com essa canção Que esses acordos Que esses acordos eu conheço bem E agora enxergo um pouco mais Do que a visão podia ver Meu coração não se avalou Com teu amor Como você pode ver Menina, eu nunca te falei Menina, nunca te falei Eu acho que me acostumei Com teu amor De mentira Menina, eu nunca te falei Acho que me acostumei Meu coração não segue a dor Como você pode ver Menina, eu nunca te falei Menina, eu nunca te falei Eu acho que me acostumei Com teu amor De mentira Eu acho que me acostumei